E olha, a gente começa a edição de hoje mostrando que apesar de ser uma prática proibida, a venda de anticoncepcionais sem receita médica acontece, ó, livremente aqui na região. É o paciente quem escolhe qual remédio vai tomar e é um risco, um risco danado para a saúde das mulheres. Apesar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinar desde sempre a apresentação de receitas para comprar anticoncepcionais, os medicamentos são vendidos sem restrição nas farmácias de Aracatuba. Nesta outra farmácia, a vendedora afirma que para nenhum tipo de anticoncepcional é preciso ter prescrição médica. Se você já faz uso, você consegue comprar. A diferença é simples, você tendo a receitinha, ele entra pela farmácia ocular e sai 1,63. Mas sem receita compra? Sem receita você consegue comprar e com o cadastro sai 5,40. A Anvisa não exige receita assim, nesses casos? Esse daqui pode ser vendido sem. Só antibióticos. Você vê um pra mim? Vejo. Depois que uma adolescente do interior paulista publicou na internet que teve trombose por causa do anticoncepcional, o assunto gerou dúvidas e polêmica entre as mulheres. Por isso a Anvisa alertou que o medicamento só pode ser comprado com receita médica. Mas não é isso o que tem ocorrido, como a gente acabou de mostrar na reportagem. Esta ginecologista explica que os problemas com anticoncepcionais podem ocorrer em casos específicos. Por isso os comprimidos não poderiam ser vendidos sem prescrição, já que o histórico da paciente deve ser analisado. O que tem de prejuízo nisso para a paciente? O prejuízo é que muitas mulheres que acabam não tendo assistência médica vão ficar sem contraceptivos. Esse lado é ruim. Porém, aquelas que têm algum fator de risco para uma doença grave, como trombose, e com isso terem um derrame, uma necessidade de amputação por conta de algum tipo de evento trombótico mais grave em algum membro, elas vão estar protegidas. Além disso, o médico tem responsabilidade quando receita o medicamento. E a prescrição é uma prova disso. Na farmácia, você está falando de um ponto comercial. Então, a impressão que o balconista tem é de que o que vende mais, e nem necessariamente o que vende mais, é o melhor. O melhor para cada paciente é o que aquela paciente vai se adaptar. Muitas vezes, o primeiro contraceptivo que ela tomou trouxe algum efeito colateral que pode ser verificado no segmento e trocado por um método que tenha menos efeito colateral. Na farmácia, esse trabalho não vai ser feito. Segundo a Anvisa, a venda de medicamentos deve ser fiscalizada pela Vigilância Sanitária do Estado ou do Município. Mas, para os farmacêuticos, mais importante do que proibir a venda de anticoncepcionais sem receita médica seria orientar as mulheres sobre a automedicação. As pessoas se acostumaram com a automedicação e muitas não acontecem uma fiscalização de forma mais contundente. Então, a gente pede para que os profissionais da área da saúde tenham responsabilidade na hora de dispensar medicamento. Isso é o mais importante, que tenham responsabilidade com os seus usuários do medicamento. E que as pessoas, quando forem iniciar alguma terapia, passem primeiro pelo médico para depois receber as orientações devidas do profissional farmacêutico. E que os farmacêuticos também sigam a norma e façam a venda da maneira correta com a exigência da receita médica.